Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Brasil e Argentina estreitam ainda mais as parcerias. O presidente argentino, Maurício Macri, está em visita oficial ao Brasil. Como manda a tradição, Macri passou em revista às tropas brasileiras e subiu a rampa do Palácio do Planalto, onde foi recebido pelo presidente Michel Temer. Depois, eles se reuniram durante cerca de uma hora e assinaram acordos de cooperação em áreas como defesa e comércio. Em declaração à imprensa, Michel Temer afirmou que Brasil e Argentina têm desafios semelhantes para promover o crescimento e o emprego. E aposta na cooperação entre os países. Diante de um mundo de tantas e tamanhas incertezas, a resposta do Brasil e da Argentina como fruto desse encontro é mais e mais cooperação e integração. Depois do Palácio do Planalto, as comitivas seguiram para o Itamaraty. Lá foi oferecido um almoço em homenagem a Maurício Macri, que recebeu a condecoração do Cruzeiro do Sul, a mais alta homenagem conferida a autoridades estrangeiras. Durante o brinde, o presidente Michel Temer ressaltou os avanços nas relações diplomáticas, em especial na promoção do Mercosul. Avançamos bastante na tese da universalização das nossas relações diplomáticas, Brasil-Argentina, propondo até, coincidimos até na proposta, de nos integrarmos, integrar o Mercosul com a Aliança do Pacífico, com os países, portanto, da América do Sul, México, que é uma aliança importante para todos nós. Eu constato que essa coesão não é restrita aos nossos governos, que nossos empresários, nossos trabalhadores, nossos estudantes, estão engajados nessa obra coletiva, que é a prosperidade comum de Argentina e Brasil. O Banco Central discute medidas econômicas para facilitar o crédito às empresas e reduzir os juros dos empréstimos. O presidente do Banco Central, Willian Goldfein, disse que o governo está trabalhando para aumentar a eficiência e a produtividade da economia brasileira. O governo tem trabalhado em várias reformas, algumas delas reformas que a gente chama de microeconômicas, cujo objetivo é melhorar o ambiente de negócios em várias áreas, inclusive na área do sistema financeiro, na área do crédito. Então, eles se enseguem nisso. Para quê? Para a gente tentar aumentar a eficiência e a produtividade da economia. Por quê? Porque a gente acredita que a redução dos prédios reduz o crédito. Uma economia eficiente e focada na produtividade tem todas as possibilidades de gerar um crescimento sustentável. E ainda falando em economia, o preço da cesta básica em janeiro caiu em 20 capitais do país. O repórter José Luiz Filho tem mais informações ao vivo de São Paulo. Olá, José Luiz. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa parte dos brasileiros que moram em capitais começou 2017 gastando menos para comprar a cesta básica. Em janeiro, o preço caiu em 20 das 27 capitais, onde é feita a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos, como você disse agora há pouco. Rio Branco, no Acre, teve o maior recuo, quase 13%. As quedas mais acentuadas também aparecem em Cuiabá, capital matogrossense, Boa Vista, em Rondônia, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e Curitiba. O resultado de janeiro é bem diferente do registrado em dezembro, quando todas as regiões pesquisadas tiveram elevação de preços. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIES. Outro dado positivo na economia foi divulgado hoje pelo IBGE. A produção industrial brasileira cresceu em 10 das 14 regiões pesquisadas em dezembro. Houve alta de 2,3% em relação a novembro do ano passado. Os destaques na produção industrial foram Ceará, com crescimento de 12,4%, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, com crescimento de 5,1%. O setor de eletrônicos foi o que mais cresceu em dezembro de 2016, com variação de 15,2%. Em seguida estão os setores de vestuário, veículos e imóveis. Roberto, volto com você aí no estúdio em Brasília. Muito bom, Zélez. Obrigado pelas informações. E nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. E nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR.